Não é o caso não, o Real precisa vencer o jogo, mesmo tendo homem a menos, eu acho que não precisa mexer no time não. Vai para a cobrança de volta, outra vez o Gumball. O Morente bateu, pegou na barreira, voltou, segundo chute! GOOOOOOOL! Verdun! O Zagueirão mandou a bola para o fundo da rede com o desvio, para fazer um a zero para o Elche, para levantar os torcedores do Elche, no Manuel Martínez Valerro, um a zero no placar, Verdun! O Zagueirão estava lá meu amigo, bem posicionado, ele bateu a primeira bola na barreira, lá volta ele chuta, ela desvia no jogador do Real. Real Madrid, e foi para o fundo da rede, tá aí o lance para você conferir de novo, a bola desviada no Ceballos, engana o goleiro Ludin, um a zero para o Elche, no Manuel Martínez Valerro, Rafael Marques. Futebol e as suas esquinas traiçoeiras, as suas armadilhas, a bola parada sempre é um expediente fantástico, né? E o Verdun teve duas oportunidades para conseguir bater para o gol, e ainda conta com esse desvio aí, que caprichosamente tirou de acesso.